O Paz Agroecologia para mim é toda realmente essa beleza, a beleza reunida, como nós dizemos nas gerais. Essa coisa da gente ver a possibilidade da gente construir um modelo diferente no campo, uma coisa bonita, viva, cheia de festa, cheia de saúde. E aí a gente vê essa coisa ganhando alma na cidade, essa reforma agrária, esse efeito bonito da luta pela terra chegando na cidade e sendo tão bem aceita. E essa questão cultural que vai se alimentando disso e vai ajudando a alimentar isso. E tudo coisa positiva que vem num caminho totalmente do avesso do modelo do agronegócio. Arroz deu caixa e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu caixa e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça a esse povo de pegar. Cabo de foice, terra tem cabo de inchada pra poder fazer roçada e o Brasil se alimentar. E aí vai embora. Pois é, a gente escrever as coisas, cantar as coisas que a gente acredita, é bom demais, né? Porque a gente sabe que isso tá dando um efeito. Todo mundo que luta pela terra, todo mundo que luta por uma diferença, uma agricultura diferente, um jeito mais respeitoso de trabalhar a terra. Aí a gente vê que a gente tá escrevendo uma coisa e que todo mundo canta, que a gente tá cantando com as crianças, com a juventude, com os idosos, e vai iluminando a mente da gente, vai iluminando os caminhos que a gente tem que seguir e a gente vai se inspirando e acaba a gente fazendo alguma coisa também que vai contribuindo com o avanço de tudo isso. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? É fazer história junto aí. Tchau, tchau, tchau.